Música Música De XJ na quebrada O moleque explodiu Humildade de favela Se expandiu pelo Brasil De Tifã ele tumultua Salve o Fomeiro, salve o rapazeiro no meu canal, salve primas Música 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 Os caras é dolde mano, os caras já passam Naquele modelo, olha os amos do outro lado Onde é que você está indo agora Lucas? Estou indo Me encontrar com a Bruna Faz um tempinho que eu gravei um Vídeo testando se as meninas Era interesseira, era humilde e tal E acabou que ela foi Acho que humilde, ela subiu na XJ E depois subiu na CG Pra quem não lembra da história Eu vou estar deixando aqui Meu link vai ser o vídeo que eu gravei Que eu acabei me encontrando com ela Na rola de boa viagem Eu estou indo agora pro lado do Rio Mar Que é aquele shopping que está ali, olha Que ela disse que vai estar ali Ela me largou do tram, a povo veio fazer alguma coisa Ela só disse que ela disse, olha, vem me buscar no Rio Mar Que daí a gente vê o que vai fazer Nossa mano, é muito trânsito, velho Eu odeio gravar em trânsito, mano O negócio que eu odeio é gravar em trânsito Só que, eu estou um pouco cedo Do que ela falou, olha São 4 e 28 Eu espero que não escureça 4 e 25 aqui na moto Daí o que que eu vou fazer? Eu vou lá na oficina onde eu faço a revisão Nas motos e tal, na XJ no caso Que é lá em Marcondes Eu vou pra lá Pô, espera me ligar Caso ela não ande pra trás, né Caso ela não me enrole Porque foi muito tempo que eu estou tentando É, me encontrar com essa menina Só que ela só vem me enrolando Mas, caso dê certo Eu volto aqui pro Rio Mar A oficina é por trás aqui do Rio Mar Então dá tempo de eu ir, fica lá de boa E caso ela apareça mesmo Né, quer dizer, olha, lá pras 5 horas e tal Daí caso ela apareça mesmo eu venho pro lado de cá Por enquanto Vou ter que partir pra lá que não vou ficar aqui esperando Mofando Eu tô pensando até em trollar ela Quero que vocês acham, mano Lembra que eu gravei um vídeo trollando minha prima? É, chamando ela pro motel Só que eu tipo, vou trollar Claro, vou tentar chamar ela Pra ir pro motel Agora vamos ver se é a reação dela E aí, meu filho? Vamos tentar chamar ela pro motel Vamos ver se ela vai aceitar Se ela aceitar, ela lascou, mano E se ela não aceitar, a gente vê a zoeira que vai dar Tô entrando aqui no shopping, rapaziada Eu liguei pra ela Como é que eu faço aqui, mano? Ela já tá por aqui já Aonde? Eu não sei, mano Eu vou ter que parar ali Eu tenho 20 minutos, né? Eu creio que eu tenho 20 minutos Pra entrar e sair Sem pagar, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou parar aqui e vou ter que cobrir esse nome aqui, ó Da outra vez Eu não troquei ideia com ela aqui parada Mas vai que ela Resolva parar Eu me lasco, né, mano? Vou ter que cobrir aqui Eu peguei uma fita isolante com Com o mago Daí eu vou cobrir aqui agora E vou ligar pra ela Segurança já vai ter choque logo Sem saber o que Mano, que bug feio, velho O importante é que Não dê B.O., né? E sobre a moto, mano Não sei o que eu vou falar pra ela Se ela perguntar, velho Eu vou dizer que Que Eu cumpri a moto Eu vou dizer nada, mano Vou ficar de boa Vou dizer que peguei emprestado, tô testando Pra quem tá entendendo, né? Só vai entender Se ver o outro vídeo lá, tá ligado? Vai ficar assim mesmo, velho Infelizmente aí Melhor do que ela ver Que complicação, viu, mano? Nossa Senhora, velho Tô indo me encontrar com ela agora, rapaziada Porque Ela demorou muito, mano Tô achando que eu vou nem conseguir sair Vou ter que pagar o funcionamento Vocês podem pegar pra cá Proibido Lá vai eu agora Como é que eu faço pra chegar ali agora? Que eu não sei Amigo, como é que eu faço pra ir lá pra frente do shopping? Bora Bora Posso direto No final do prédio Aí tu pega a direita Beleza Obrigado Ah, mano, aqui já pode, ó Olha o tanto de gente pra eu achar essa mina aqui agora Meu Deus Cadê ela? E já vai escurecer A mina enrolou tanto pra marcar Que quando a marca se atrasa, velho É isso que é uma mina da hora, hein? Bora Caramba Não tá aqui, cuzão E aí, brother? Suave? Tranquilo? Olha ali, ó Achei que não fosse vir Achei que tava me trolando Valeu, Joe! Olha lá, vem de salto alto e os caras, hein? A senhora você tá gravando aqui Que demora, hein? Bora Quer ajuda aí? Bota o capacete pra voltar Nossa Senhora, tio Vamos que eu só tenho 20 minutos Eu acho que eu nem tenho 20 Eu tenho menos de 20 Pode subir? Dá pra subir? Dá pra ficar muito alto Bota o capacete? Ainda demora pra marcar, no caso Tu me enrola esse tempo todinho Ainda se atrasa Você me marcou há 5 horas São 5 e 12 Tá atrasada Onde é que eu saio aqui? Segura isso aqui, por favor Você me marcou há 5 horas São 5 e 12 Tá 12 minutos, tá atrasada, né? Tá atrasada Se atrasou muito Tô até perdido aqui É ali, né? Ah, entendi Mas tá de boa, 12 minutos Foi eu que cheguei mais cedo mesmo Eu sou pontual Eu sou pontual Sou porra nenhuma Eu espero que a gente não passe vergonha aqui Porque eu acho que já faz mais de 20 minutos Esse carro tá na minha mão Sério? Sério Vou nem furar sinal aqui Segurança já olhando já Deixa eu ver, vou pra isso aqui Tá mais perto Dá pra passar ali, vai Espera, espera, espera Vai agora Ai meu coração Caraca Eu jurava que não ia passar Faz um tempinho que eu tô ali já Que eu entrei Tava só te esperando Demorou um dia aparecer, menina Mas eu também me falo Como é que você tá? Eu tô bem, e você? A gente fica se falando só pelo WhatsApp, hein? Você sumiu, hein? É, eu sumi, mas eu tentei, né? Marcar alguma coisa Você que fica enrolando o cara Oi? Eu não estava disponível, né? Ah, disponível Então, vê um horário na tua agenda Que possa outro dia Vê um horário na tua agenda que possa, né? Vê um horário na tua agenda que possa marcar alguma coisa, né? Lá da tarde Lá da tarde, né? Lá da tarde, né? Entendo Mas pelo menos deu, né? Pelo menos deu pra gente dar uma saída, né? Só que eu tô sem ideia pra onde a gente vai Tô sem ideia nenhuma Oi? Eu vou pra você Vai pra onde eu for? Vai pra onde eu for? Vai pra onde eu for? Não, você diz que vai pra onde eu for Eu levo você pra onde eu quiser agora, querendo em terra Oi? Tá bom Posso ir, né? Tô nem correndo Tô nem correndo Não vi isso nada ainda Pô, vou entrar aqui Eu tô indo sem rumo Eu tô com um lugar aqui em mente Mas não sei se tu quer ir Eu tô com um lugar aqui em mente Mas não sei se tu quer ir Eu nem tô escutando nada, mano Eu nem tô escutando Olha o bicho ali, mano O ruim dessa hora é que tem muito engarrafamento Deixa eu pegar um negócio aqui na bolsa aqui Ai Pronto Bem, você falou, mas só que eu não Eita, quase matou o cachorro aqui Bem, tu falasse, mas eu não sei não, velho Deixa eu ver, pina, boa viagem Uma boa viagem mesmo Oi? Oi? Tá perdido? Eu tô perdido Eu tô perdido, sei nem pra onde é que eu vou A gente marcou de lanchar Mas tipo, tu que mora por aqui Tu que tem que falar onde é Qualquer lugar é lugar Qualquer lugar é lugar Pra lanchar, né? Uhum E se não for pra lanchar? Eu tô seguindo só as placas ali Boa viagem eu tô seguindo, tá ligado? Boa viagem Ó, boa viagem Vou entrar aqui agora Eu olho uma placa assim e eu olho Eu entro Pode segurar Super de boa, né? Não É porque ela não levantou a frente Tem vezes que ela levanta Sério Sério Mas nunca caí não, vou ficar tranquilo Eu vou cair Oi? Eu vou cair Ô, tô com lugar em mente aqui Vou te levar Tá de boa Qualquer lugar é lugar, né? Beleza Mano, eu vou parar ali Vou chamar ela pro motel Vamos ver o que ela vai decidir Se ela vai ou não Lógico É uma trollagem, né mano? Dá uma paradinha por aqui Ó, tô sem lugar nenhum em mente assim, tá ligado? Mas eu pensei em um lugar pra gente ir Eu pensei em um lugar pra gente ir assim Lá tem comida e tal Dá pra gente ficar de boa Onde? Malta a hora Não Tá doida Sério? Você tá doida Não, porque vê, a gente marcou de lanchar Lá tem comida Tem... Tem comida lá Eu não quero comer É porque a gente fica de boa Não Claro que não Por que não? Por que não? Uma besteira A gente vai... A gente conhece A gente conhece sim A gente se conhece já faz duas semanas A gente vem conversando no WhatsApp Não, não Por que não? Exato Falei Não Esse teu olho é o que? Lento? É meu olho mesmo E esse batom aí? Que cor rosa, né? Então, vamos? Não Já? A gente nem andou Cortou o clima Já fui direto ao ponto, né? Então, mas tipo a gente... Porque vê lá tem comida e tal Aí eu pensei em ir pra lá, entendeu? Não Poxa, a gente vai pra lá e fica de boa Não 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 Eu quero ir pra casa agora Não Eu tô rindo, mas tô falando sério Oi? Tu nome conhece? Conheço, sim Bruna O bastante pra me levar pra um motel? Não, não sei Duas semanas que a gente se conhece A gente tava se falando Foi, a gente se viu daquela vez só E conversa pelo WhatsApp Eu achei que a gente tinha uma intimidade, entendeu? Tem intimidade Pode entrar aqui, pode Já entrei Eu não sei nem pra onde é que eu tô indo Eu não conheço nada por aqui Me fala um lugar pra gente comer Eu tenho um drive aqui O que é isso aqui? Bruna, tem Mc Donald Sem ser motel Tem Mc Donald Não, mas aqui deve ser lugar de rico Eu não tenho esse dinheiro todo, não É, aqui é muito Faça, desfaça Aqui eu vou gostar Vou pegar uma batatinha Sem conto É muito barata Pronto, diga uma coisa mais barata Sei lá, uma venda Que venda Poderia ter parado na Mc, né? É verdade Mas não quero ir pra lá mais não Dentro do lugar não Tem um local que eu falei ali, ó É super de boa Tem Mc dentro Tem tudo dentro Tô zoando Vai, é sério Diz um lugar pra gente ir Quer tomar água de coco? Para aqui em tomar água de coco É mais barato Pagando de pobrão mesmo Oi? Pode ser Pode ser? Vai deixando o like, rapaziada Se inscreve no canal Vou parar pra tomar água de coco ali E... De lado, deixa ela em casa, mano Se tiver muito like nesse vídeo aqui Eu posso trazer outro vídeo aí pra vocês Com a água Não é que eu vou parar aqui, mano? Não é que eu vou parar É, eu vou parar aqui Deixa o like, se inscreve Lucas Motovlog do CP Navajo Tamo junto Família, vai mais Falou, valeu Ui, posso nem gritar, velho Primeira vez que eu faço um vídeo sem gritar Tá de boa Agora eu vou poder falar mesmo Quando ele ligar a moto Falta descer Falta descer De Tifã ele tumultua Só fazendo bololô Também já virou profissa Não puxou, cortou e rascou E aí Lucas Motovlog E aí Lucas Motovlog